Olá, boa noite. Eu sou o Roberto Camargo e está no ar mais uma edição do Governo Agora. 16 portos do país tiveram os limites redefinidos. A revisão compreende as áreas destinadas às instalações portuárias, proteção e acesso ao porto. Com essa medida, a expectativa do Ministério da Infraestrutura é garantir maior segurança jurídica para os investidores e a geração de mais empregos no setor. No total, 16 portos brasileiros tiveram as áreas de poligonais alteradas. A delimitação não significa necessariamente que as áreas foram ampliadas, mas torna mais claro os limites de competência de cada porto e a divisão dos investimentos públicos e privados. A delimitação inclui as instalações portuárias, a infraestrutura e os acessos marítimos e terrestres. Entre os portos que terão a área modificada estão os das capitais Recife, Fortaleza, Natal, Maceió, Rio de Janeiro e Belém. Ao todo, o país tem 37 portos públicos. Com a assinatura da portaria, são 29 o número de áreas regularizadas. Até o final do ano, o governo pretende delimitar os outros oito portos restantes. A expectativa é que a medida amplie os investimentos no setor. A gente estabelece com clareza os contornos do porto organizado, a gente passa a saber exatamente o que é jurisdição, o que é arrendamento público, onde está o terminal privado, o que pode ser expandido por iniciativa própria do operador privado. Então, isso traz clareza e segurança jurídica para que os investimentos aconteçam mais rapidamente. Qual é, no final das contas, o reflexo disso? Primeiro, mais investimento, mais emprego, mais eficiência para o setor. O inverno é uma das estações mais propícias a surtos de cachumba, doença que causa inchaço das glândulas e atinge principalmente crianças e adolescentes. Mas os adultos também podem contrair a doença. Confira na reportagem de Pablo Mundim. Na semana passada, o jogador Richarlison, da seleção brasileira, foi diagnosticado com a doença e toda a equipe foi imunizada. Também conhecida como papeira, a cachumba costuma causar febre, dor e inchaço na região do pescoço e da mandíbula. Causada por um vírus, a transmissão ocorre por meio da via aérea, disseminação de gotículas ou contato direto com a saliva de pessoas infectadas. Normalmente, o tratamento tem recuperação natural e progressiva. A vacinação é a única maneira de prevenir a cachumba. O Ministério da Saúde oferece por meio do Sistema Único de Saúde duas vacinas contra a doença no calendário nacional de vacinação. A trípse viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubeula, e a tetraviral, contra catapora. Adultos que não foram infectados pelo vírus na infância ou na adolescência devem ser imunizados, com exceção das gestantes e pacientes imunodeprimidos graves. Qualquer pessoa até 29 anos, ela precisa ter as duas doses de vacina, ou uma trípse, uma tetra ou duas tetravirais. Então, é importante que a pessoa se dirija até a Unidade Básica de Saúde e atualize o seu cartão. Acima de 30 anos, se tiver uma dose da trípse viral, a pessoa já está protegida, não precisa se preocupar. Uma vez vacinado, está protegido para sempre. Do mesmo jeito, uma vez que a pessoa fica doente de cachumba, também ela não vai ter cachumba novamente. E o governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Uma boa noite, um ótimo fim de semana e até segunda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho